Sucesso! Quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos E penso a Deus em oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar um coração que chora O meu corpo te procura E o meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Eu tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora Pensei tudo o que foi bom Eu te peço o coração embora Agora Te prometo que te faço Coragem Venho aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos E penso a Deus em oração Que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão Que faz gritar um coração que chora O meu corpo te procura E o meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Eu tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora Pensei tudo o que foi bom Eu te peço o coração embora Agora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Agora